Ah, eu vou falar do Corinthians agora na Copa do Brasil, pois é, a Chapecoense aproveitou a cabeça do timão na decisão do Paulista, meteu 1x0, abriu vantagem, foi na Arena Condá. Pega aí. Na Arena Condá em Chapecó, o mistão do Corinthians sofreu. Nosso primeiro tempo foi muito abaixo, preocupante. Foi sim, Carilli. A Chape não tem nada a ver com isso e foi pra cima, para a preocupação do goleiro Walter. Tem que se preocupar, mas também a gente não pode ver fantasmas. O fantasma que acendeu a luzinha amarela do timão atende pelo nome de Ailon. Ele fez o único gol do jogo, aí, 1x0 Chape. Só se falava do clássico, só se falava de São Paulo, então isso é claro que influencia. Vim muito preocupado para esse jogo por tudo isso, mas até com o segundo tempo, na questão de entrega, de pressionar o adversário, a gente foi bem. Achei que a gente poderia ter problemas durante o jogo todo. A Chapecoense venceu essa 1x0. Agora sim, é concentrar para a decisão do Corinthians contra o São Paulo no domingo. É dar tranquilidade para todos eles, passar confiança para a gente alcançar nossos objetivos. Primeiro, buscar o título no domingo, depois passar de classificação na quarta. É isso.